Opa, e aí girls, tudo bem? É o seguinte, eu vou estar abrindo uma loja de camiseta e outras coisas como caneca. Pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês. O primeiro link aí na descrição do vídeo vai estar um questionário. Eu preciso que vocês vão lá e respondam se o valor está bom, qual o tamanho de camiseta que você usa, se é P, é E, é M, é G, se é a cor preta ou branca ou qual outra cor que você acha da hora, enfim, várias coisas. Em questão às camisetas, vai ser camiseta do Tokyo Ghoul, outros tipos de anime, enfim, vai ser camiseta muito da hora mesmo. Eu garanto que vocês vão gostar, beleza? Então eu conto com a ajuda de vocês, é o primeiro link aí na descrição, beleza? Me diga então, diga então, como fiquei assim? Se há um outro alguém, preso dentro de mim? Estou perdido, bem perdido, no mundo onde acordei E só te vejo rir Mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar Não posso respirar Nem libertar Nem me libertar E tudo aqui parou Estou nem tão mortal Nem imortal Nem caindo Nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido E tão transparente E me segura Não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida Não posso te machucar Só não vá Não vou esquecer Não vá me esquecer Touca 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 Me responde TOUCA TOUCA Seu desgraçado Você tem noção do que você acabou de fazer? O que que eu fiz? Você acabou de talvez ter matado a minha futura esposa e o meu futuro filho Você já viu a história? Você acha que eu tô me importando com isso? É melhor você se importar, seu lixo Olha atrás de você, atrás de você, acho que não, olha o que faz parte de você, né? E essas cagunes? Você acabou de comprovar que eu acabei de matar uma mulher gol Eu estava quieto, sossegado, tentando viver uma vida normal Mas você já ouviu a história de um gol de um olho só? O tapa-olho? É Óbvio Prazer Ah, então é você? Exato Mas... Que ótimo Infelizmente você não vai estar aqui pra contar a história, não é mesmo? Cheguei até a pensar que eu ia enfrentar apenas dois gols simples Eu vou voltar pra CCG com um gol Um tapa-olho, um gol muito famoso E se você é o tapa-olho, eu acho que a sua amiga também não é uma comum, é? Uma simples gol? É a coelha Mas ela faz tempo que não dá problema mais pra vocês Porque ela quer ser uma humana normal E eu ia realizar esse sonho dela A coelha, né? Então tá certo Vou voltar com um tapa-olho e com a coelha Ah, agora finalmente eu vou sair da classe A e ir pra classe S Levando vocês dois é a recompensa perfeita É... Mas eu acho que você não sabe que eu já cheguei a lutar contra o Warima Que é... Aliás, está sumido, não é mesmo? O Warima? É... O que você sabe sobre o investigador Warima? Eu não sei muita coisa sobre ele Mas eu conheço um único investigador ladrão Que já me enfrentou Alguns que eu já matei da sua espécie Eu amo devorar Kinks Então você... Então você não é um gol simples, né? Não Eu sou... A coruja Digamos que eu estou me transformando na coruja Eu posso até mesmo te dizer que eu não estou nem um pouco interessado nisso Pelo jeito você não tem medo da morte mesmo, né? Você deveria temê-la Não eu Eu vou perguntar de novo Investigador Sei lá quem é você Quanto que é Mil menos sete Eu estou cansado De vocês investigadores Toda hora Virem estragar O meu sossego Por que vocês não parem quieto? Qual que é o problema de vocês? Hum? Enquanto tiver vermes como você aqui Você acha que dá pra ter sossego? Eu vou perguntar uma coisa aqui pra vocês Você conhece o Mado, não conhece? Óbvio que eu conheço O... O investigador Mado Ou é o investigador Mado Qual dos dois você está falando? O investigador Mado Que foi a touca que matou Junto com a coelha E tem a filha Do Mado Hum... Que é bem emprestável E tem o Amon Eu acho que os dois já vão se casar Que eu fiquei sabendo Vocês sabiam que em breve eles vão se revoltar contra vocês, né? O quê? O investigador Amon e a investigadora... E a investigadora Mado Principalmente depois do que A sua parceira, né? Ou... Sua esposa Fez com o pai dela Ela está revoltada Eles perceberam que isso que vocês fazem são pior que nós Gols Sabe por que nós atacam vocês? Porque nós tem medo E ao guiri Ao guiri Ao guiri Ao guiri Hum... Digamos que eu fui de lá Eu conheço a coruja Ah... Ao guiri está se danando para vocês Era melhor você ter ficado na sua... Hum... Digamos que... Como que vocês chamam? Departamento Porque exatamente daqui uma hora Eu acho que aquilo nem vai existir mais O quê? O que você está falando? Eu estou de fora Mas o Descisto 13 O Descisto 7 O Descisto 2 E agora o 1 Foi tudo dominado pela Alguiri Digamos que o Descisto 13 Fui eu que dominei sozinho Mas eu não quero mais essa vida Mas... Aliás... Realmente... É um como os outros, né? O quê? Eu estou com fome Ah... E você acha que eu estou ligando para isso? Eu acho que você não consegue nem destruir a minha armadura Ah... Eu já te falei Que pena Eu... Sou... Investigador Que utiliza duas kinks Eu sou investigador de classe A Você acha que realmente vai conseguir me vencer? Se você acha que o Arima não me matou Ele Que era o lendário investigador E que foi o único de matar uma das Kluge Não me matou Por que você ia me matar? Porque vamos dizer que eu sou o próximo Arima da SSG Eu sou o sucessor Tá Interessante Mas... Eu realmente estou... Digamos que eu acabo perdendo o controle um pouco Então eu preciso me alimentar Ou... Eu vou matar muitas pessoas E eu não gosto disso Sabia que eu sou o único Gol Que nunca me alimentou de um humano? Por que você acha que eu não acredito em você? Por quê? Digamos que você vai ter que ficar um pouco calado agora Um pouquinho Acho que essa sua kink vai ser minha Porque eu preciso... Por quê? Me alimentar Eu ainda tenho mais uma Não pense que eu sou inútil É um... É um... Hum... Essa... Tem o mesmo gosto que a kink do a mão Você acha que eu realmente vou deixar de lutar até o final? Eu vou perguntar de novo pra você Investigador Que quer se pagar de forte E... Ferir uma pessoa que não devia Quanto que é E o menos certo Hum... Você não tem medo da morte? Você deve ter família, não tem? Vou morrer Pra um gol como você Você não consegue Nem ferir A minha armadura de cacuja Você quer conhecer um verdadeiro coruja? Hum? Você é um monstro Eu? Tem certeza que eu sou um monstro? Você viu O que acabou de fazer? Eu pelo menos Se você me matar aqui Hum... Pode dizer uma coisa O que? Você vai ser infeliz pelo resto da sua vida Eu? Porque eu vou garantir que a sua mulher morra Ha ha Nunca Eu vou perguntar de novo o investigador Quanto que é Mil menos sete Por favor Não faça nada disso Eu tenho esposa Eu tenho filhos Ah Você tem filhos? Eu cresci sem pai Você não pensou nisso Quando Atacou a minha esposa Não é mesmo? Adeus Mas por que eu não sei?